Oi gente, queria, tô gravando esse vídeo aqui pra, pros meus fãs, meus seguidores, estão tudo preocupados comigo, eu não posso falar muito que me dá falta de ar, hoje eu saí da semi-UTI, tô viva, graças a Deus, tirei os miomas, em breve eu tô aí, pra falar com vocês, mas continue orando por mim, que cada dia que passa eu tô me recuperando mais, já saí dos aparelhos, e queria muito agradecer todo o carinho dos meus fãs, dos meus seguidores, do SBT, do Focalizando, queria mandar um beijo pros meus colegas, que eu tô sentindo muita saudade, dos meus colegas de trabalho, do Léo Dias, das camareiras, da faxineira Chile, muita saudade de vocês, viu, e em breve eu vou tá aí, se Deus quiser, na fé de Deus, porque como eu falei com a minha mãe hoje, eu vivo de milagres, Deus tem um propósito na minha vida, a resposta é que eu vivo de milagres, beijo, em breve eu tô aí, viu.